Santa Catarina hoje é um dos principais exportadores de carne no Brasil. A última grande conquista foi o mercado japonês, com a exportação de carne suína, sendo o único estado brasileiro com a permissão de vender a carne para o país oriental. E esta prioridade é pelo fato de ser o único estado livre de doenças sem vacinação, com a melhor condição sanitária do país. Mas para manter este nível é necessário manter a vigilância e a fiscalização dos animais no estado. Nós temos uma condição de excelência sanitária, porque Santa Catarina produz muito e tem uma condição de defesa sanitária e de segurança sanitária muito boa. Isso abre as portas para o mercado. Um projeto pretende blindar Santa Catarina. A intenção é que nada entre no estado sem identificação e rastreamento, seja animal, vacinas ou ração, tudo vai ser extremamente controlado. Existem três projetos já homologados no Brasil. Um em Itapiranga, um em Lucas do Rio Verde e um em Rio Verde e Goiás. Então nós aqui teremos a chance de fazer também, desde que haja consenso em todas as agroindústrias envolvidas e com a experiência pode ser replicado em outras regiões do Brasil, sem dúvida. Uma ideia que deve ser colocada em prática em breve, conforme decidido em uma reunião com autoridades do Ministério da Agricultura, da SIDASC e de Agroindústrias de Santa Catarina. Eu vejo como certo esta possibilidade de se implantar, de se criar aqui nessa região uma blindagem. Uma blindagem para que não entre problema e não se entrar, nós teremos competência para administrar da melhor maneira possível. Obrigado.